Ela é uma coisa linda Tatuei a cara dela nos meus ombros pra lhe elevar No lugar onde é fora, sinto ela me abraçando, grudado e me confortar Ela faz falta, com seu jeito social de sorrir pra vida E a menina, ela ao vivo tem uma coisa, traz vontade de namorar Ela é neguinha, o tipo dela, já um cacheado Os cabelos dela, a cara dela é muito natural Ela cheira bem, olha como ninguém É meio cheinha, o corpo dela, o beijo dela Eu moro lá, o seu jeito de falar Tem carisma, é impossível Só quero perguntar se não viste a minha ex, baby Só quero perguntar se não viste a minha ex, baby Com desculpa, foi mal perguntar desse jeito, ok É claro que não conheces De repente eu pensei, talvez tu soubesse Assim simplesmente, talvez amiga, companheira E lá de casa, a da zona, o colega De carteira, fala alguma coisa se não fico Tereré, sinto ela perto e alguém está aí a cobertar Que sensação, minha vontade de gritar Bem alto, baby, em qualquer tom Onde está você, como vai você? Os teus segredos ainda estão comigo Não perceba mal, não tens chantagem Fazes falta, baby Eu repito, quantas vezes foi I love you Só quero perguntar se não viste a minha ex, baby Só quero perguntar se não viste a minha ex, baby Só quero perguntar se não viste a minha ex, baby Ela é neguinha, o tipo dela São cacheados os cabelos dela A cara dela é muito natural Ela cheira bem, olha como ninguém É bem cheia, o corpo dela O beijo dela, eu moro lá O seu jeito de falar Tem carisma, expressiva I love you Só quero perguntar se não viste a minha ex, baby I love you I love you Só quero perguntar se não viste a minha ex, baby I love you Hoje vamos lutar Sou eu e você, gente Hoje eu quero te ver Dominar esse chão Hoje eu quero te ver Dominar esse chão Eu quero te ver Eu quero te ver A tua cama me ringue A tua boca me wildue Puto corpo nishama Eu agora Sobalo na cama Hayo Votenda Hayo Votenda E aí E aí E aí